E o Ricardo Lomba lançou sua candidatura sem a presença do atual presidente do Flamengo. Coloca aí. Na zona sul do Rio de Janeiro, Ricardo Lomba lançou oficialmente a sua candidatura à presidência do Flamengo. O evento contou com a presença de ex-presidentes como Luiz Augusto Veloso e Hélio Ferraz. Mas, curiosamente, o atual presidente Eduardo Bandeira de Melo não apareceu. A principal bandeira de campanha é a subida de patamar do clube. Estamos disputando os campeonatos importantes seguidas vezes e não estamos só participando, estamos disputando esses campeonatos. Se a gente for pegar o ano passado, por exemplo, nós fomos campeões cariocas, chegamos à final da Sul-Americana, chegamos à final da Copa do Brasil. Para o candidato e atual vice de futebol, o resultado em campo não deve balizar a avaliação da gestão. Futebol é o carro-chefe, é a coisa mais importante do Flamengo, não tenho dúvida. Mas há muita coisa para além do futebol. Apoiador da campanha, Walter Joaquim comparou o Flamengo aos rivais cariocas. Agora tem que colocar uma coisa. Quanto é importante a matriz financeira, econômica e financeira do Flamengo? Como é que está o Vasco? Como é que está o Fluminense? Como é que está o Botafogo? Só ver. As inscrições das chapas estão abertas até o dia 30 e a eleição acontece na primeira segunda-feira de dezembro. Pô, acho que esquisito, né? Você marca a reunião segunda-feira para falar sobre a saída do técnico Barbieri. O presidente não aparece. Está preocupado com outra coisa. Aí lança a chapa azul, que é a chapa dele, faz um evento, lançamento da candidatura do candidato dele. Ele não aparece. Está preocupado com outra coisa. E o Flamengo está aí, ó. E outra coisa que eu achei também, o sócio do Flamengo tem direito de escolher quem quiser e são pessoas do bem. A gente tem que dizer isso. Mas publicamente a gente tem que avaliar o trabalho. O maior problema da atual gestão é o futebol. Aí você lança o vice de futebol. Está dizendo que vai subir o Flamengo de patamar no futebol. Subir como? O discurso dele disse que chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final não sei de onde. Mas ganha o quê? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Ganha o quê? Não adianta chegar, tem que ganhar. O torcedor do Flamengo quer chegar na final e perder? Ou o torcedor do Flamengo quer chegar na final e ganhar? O torcedor já está em paciência, né? O torcedor do Flamengo quer título, ou quer boleto bancário? Entendeu? É isso que nós vamos. E o discurso de botar os outros clubes para falar, comparar com o Flamengo? O Flamengo, a eleição é do Flamengo, é dele lá. Os outros clubes não tem nada a ver com isso. Entendeu? É. Acho que fugiu completamente. A ausência do presidente, Edilson, deu-se muito o questionamento, né? Que vários diretores estão questionando, principalmente o momento que a equipe passa. E ele preferiu, né? Realmente também não aparecer, até pelo questionamento de alguns diretores. Então ele realmente não foi, principalmente aí a... É, não tem aparecido, né? Não tem aparecido. Tá cuidando de outras coisas. O Flamengo deixou de ser prioridade. Não tem aparecidade, né? Aí um clube onde não é a prioridade do presidente fica a deriva, né? O campeonato carioca, o brasileiro, sul-americano e tal, estaria, mas... É, todo presidente é assim mesmo. É verdade. Não, nem todos, nem todos. Tem presidente que bota a cara, tem outros que não põe. Não vamos generalizar, não. Vamos fazer a diferença. Tem presidente que bota a cara, conheço vários que botam a cara. O meu não põe a cara também não. O senhor coloca, né, Valdinho? Coloca, coloca. Perdendo o ganho, tá lá, amigo. Perdendo o ganho, então não precisa ter que fazer isso. É, eu sei, tem tempo quando mesmo. Pô, o campeonato do Vasco faz a mesma coisa. Pelo amor de Deus, João. Saiu o meio da torcida agora no sábado. Pelo amor de Deus. Amigo, o cargo tem ônus e bônus. Os caras só querem o bônus, não tem o que é o ônus. Na maioria, assim.